Olá, eu não sei que horas você tá vendo o vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Calma, não é clickbait, mas eu não tô falando de mim. O assunto vai ser sério, vai ser vlog. Vlog, obviamente, sem a minha imagem, né, porque eu não uso câmera. Mas eu sei que vocês gostam de bate-papo e vai ser assunto pessoal. Não necessariamente sobre a minha vida, vai ser sobre a minha vida, mas não vai ser especificamente ou somente sobre ela. Recentemente, eu recebi um pedido de ajuda e se trata de alguém que estaria com depressão. Então, eu costumo dar atenção e levar a sério esse tipo de coisa, porque eu sei como é complicado. É complicado, eu já sofri de depressão algumas vezes na minha vida, eu sei que é um negócio sério. É uma situação, é uma doença da alma que é foda. Não é hashtag tô chateadinho, não é hashtag tô tristinho, não é tô de bode, pô, não tem nada pra fazer, não tem joguinho pra jogar. Não é isso. Depressão é uma coisa séria. As pessoas chamam hoje em dia praticamente qualquer coisa de depressão. Assim como elas chamam qualquer coisa de bullying. Você vira uma pessoa e fala, vai tomar no cu, ah, tá fazendo bullying. Bullying não é isso. Assim como depressão não é, tô chateadinho. Mas a questão é a seguinte. Eu recebi uma mensagem no privado contando a história de uma pessoa, um adolescente aí de 19 anos que tava mal. Que supostamente estaria sofrendo de depressão e com vontade de se matar. E aí me mandaram essa mensagem porque gostam da forma que eu falo, gostam das coisas que eu tenho pra dizer. E pediram minha ajuda pra conversar com esse adolescente. Pra eu de repente fazer uma interferência, tentar, né, ajudá-lo e tal. A primeira coisa que eu fiz e que eu recomendo a todos vocês que um dia se encontrem numa situação parecida com a minha. Principalmente se for alguém que vocês conheçam e se importem. Na verdade essa dica é pra qualquer ser humano. Mas se for alguém que você conhece e se importa, você tem que tomar o dobro do cuidado. Por razões óbvias. A primeira coisa que eu fiz foi averiguar se realmente o tal do adolescente estava com depressão ou se era outra coisa. Porque às vezes nem a pessoa entende o que ela tá sentindo. Quando falaram pra mim, conversa com ele, conversa com ele. Eu deixei bem claro, olha só. Quem tem que conversar com alguém que tá com depressão é número um, alguém da família. Número dois, um profissional da área. Porque quando você se mete a médico, mesmo que você tenha a melhor das intenções, você pode agravar o quadro. Você pode piorar o que a pessoa tá passando. E agora, pra surpresa de todos vocês, eu vou citar Big Brother. Na época que eu assisti o Big Brother. Numa outra época em que a internet não era o que é hoje. E tinha uma pessoa que entrou no Big Brother na época que tinha medo de palhaço. Existe uma fobia específica, tem um nome pra quem tem medo de palhaço. E aí teve uma festinha e por um acaso na festinha lá tinha um palhaço. E essa pessoa teve uma crise de pânico. E o que que os brothers da casa fizeram? Agarraram essa pessoa, levaram na marra pra encontrar o palhaço. Ficaram encostando no palhaço e ficaram falando pra ela assim. É só uma pessoa fantasiada de palhaço, tá vendo? Não é nada, não precisa ter medo. E a pessoa se debatendo e gritando. Não precisa ter medo. Olha, põe a mão. Agarrava a mão da pessoa à força, botava no palhaço e tal. Gente, não façam isso. Não façam isso. Isso é coisa da época em que louco era tratado com choque. Era tratado com banho de água gelada. Isso é da época que as pessoas não tinham a menor ideia do que elas estavam fazendo. E daí elas iam testando as coisas. Se você der uma pancada forte na cabeça do doido, ele melhora. Se você der choque no doido, ele melhora. E eu não tô brincando, hein? Isso já foi tratamento médico. Choque térmico, esse doido vai melhorar. Mulheres menstruáveis eram queimadas por serem associadas à bruxaria. O ser humano já fez tudo de ruim que você puder imaginar com o ser humano. O homem, mulher, idoso, criança, não importa. O ser humano já foi cobaia de ser humano. Então, quando você encontra alguém que tem uma doença, algum distúrbio, não é no achismo que você vai resolver as coisas. Quantas vezes eu não estava mal. E aí eu saí com uma galerinha. E a gente foi pro barzinho pra conversar. Aí a galera desabafa. Aí eu desabafava e no final da noite eu voltava pra casa, não só com o problema que eu tinha, mas com um problema novo. Porque eu fui julgado durante a saída. Porque pediram pra eu desabafar, eu desabafei e começaram a me julgar, ao invés de me ajudar. E na cabeça das pessoas que estavam me julgando, eles estavam, na verdade, me ajudando. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A gente vai, em algum momento, em algum nível, acabar fazendo mal pras pessoas, mesmo quando a gente está tentando fazer o bem. Então, quando você acha que você não tem muita certeza do que você está falando, e principalmente quando você tem certeza do que você está falando, é bom você, ainda assim, dar um passo pra trás e pensar. Será que tem alguém que tem uma condição melhor de ajudar essa pessoa do que eu? Agora, é óbvio que eu estou falando de doenças. Eu estou falando de coisas sérias. Se é uma pessoa que está simplesmente querendo desabafar, ela precisa de alguém pra ouvir, qualquer cretino serve, é só pra ouvir. Então, voltando ao assunto, eu virei pra pessoa que me pediu ajuda, e expliquei mais ou menos isso tudo, mas de forma resumida, e falei, olha, ele precisa de alguém da família dele orientando ele, já que ele está pensando em se matar, e ele acha que ele está com depressão. E ele também precisa de um acompanhamento profissional, porque às vezes o problema dele pode ser resolvido com medicamento, pode ser um desequilíbrio químico. Um desequilíbrio químico simples. Alguma coisa que o corpo está produzindo a mais ou a menos. Toma o remédio, pronto, estabilizou, a cabeça volta ao normal. E aí, veio a explicação do que era o problema. E a explicação é o seguinte, é um menino que mora na Europa, como eu falei, ele tem 19 anos, ele mora num país lá da Europa, eu não me lembro agora qual, mas é um país bem frio, assim, tanto frio, frio mesmo, de ser frio, como uma cultura, né, uma cultura mais onde as pessoas não se tocam muito, pelo menos é o que eu acho, eu não tenho pleno conhecimento do... É um país tipo Rússia, tipo Romênia, Eslováquia, Ah, acho que era Eslováquia. Acho que era Eslováquia. E o pouco conhecimento que eu tenho desses países assim, as pessoas não são calorosas, como o latino é, por exemplo, né, elas são um pouco mais distantes. E aí, esse menino estava querendo se matar, e supostamente estava com depressão, porque ele não tinha amigos. E ele também não tinha amigos para jogar games co-op online com ele. Bom, quando eu ouvi isso, eu já dei uma relaxada, porque me parece que não é algo tão grave. Se fossem uns 5 anos atrás, uns 10 anos atrás, eu teria resolvido esse problema como o Saraiva. O Saraiva é aquele cara que chuta a porta quando ele esqueceu a chave, ou então a TV está com algumas interferências, ele pega um chinelo e dá um porradão na TV. O Saraiva resolve as coisas assim. Eu provavelmente diria, essa geração é uma merda, essa geração é ultra sensível, geraçãozinha de bosta. Como é que pode o cara falar que tem depressão e quer se matar só porque não tem um amiguinho para jogar o jogo online? Provavelmente eu falaria algo assim. Sim, eu já fui esse tipo de cretino também. Hoje, depois de ter vivido mais coisas e de ter apanhado mais, e o bom de quando a gente apanha e sofre, é que a gente aprende grandes lições de humildade, a gente aprende lições de paciência, pelo menos as pessoas que são abençoadas aprendem. Quem não é, leva a porrada da vida e continua cometendo as mesmas cagadas toda vez. Eu escolhi conversar de outra forma. Então eu virei e falei assim, Olha só, esse menino tem 19 anos e ele me parece estar triste e não depressivo. Mas o que ele precisa entender é que nenhuma pessoa no mundo tem o direito de não ficar triste. Ninguém tem o direito de não se ofender, de não ficar triste, de não ter o coração partido pelo amor, não correspondido, por exemplo. Ninguém tem o direito de não ser traído, ninguém tem o direito de não ficar sozinho, ninguém tem esse direito. Ninguém tem o direito de nascer e não sofrer. Inclusive, você deveria ficar feliz quando você sofre de alguma forma. Porque é quando a gente mais cresce e mais aprende. A não ser que você seja, como eu disse antes, um idiota. Aí você não vai aprender nunca. Então, eu acho que um menino de 19 anos não deve se preocupar tanto com a solidão, porque quando a gente tem 19, quando a gente tem 15, 18, 20 e poucos anos, até uns 30 vão botar aí. É muito fácil fazer amizade. O mundo abre as pernas, abre os braços para quem é jovem. Tudo é mais fácil quando você é jovem. Agora vai ter hate em cima de mim. Agora vai ter hate. Eu não estou dizendo que jovens não passem dificuldades. Porra, eu já tive 18, 19. Eu lembro que eu passei nessa época. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando a gente é jovem, a gente pode tudo. A gente tem mais disposição. A gente tem a natureza a nosso favor. Como é que eu vou explicar essa merda sem parecer que eu sou um ancião? Imagine um camarada de 60 anos, de 50 anos, entrando numa boatezinha. E aí, galera! E começa a querer dançar com todo mundo. Dá pra imaginar uma merda dessa? Vocês conseguem imaginar alguém de 16, 17, 18, 19 fazendo isso? Quando você é mais novo, tem muitas coisas que você pode fazer que depois de uma certa idade, o mundo espera que você já tenha feito. Principalmente algumas cagadas. Eu me lembro das minhas primeiras namoradas. A gente se encontrava de ônibus. Ela pegava ônibus, eu pegava ônibus. Estava tudo bem. Só o fato de eu estar com ela, ela estar comigo, já bastava. Não tinha pressão. O que você faz da vida? Você tem estabilidade? Você não tem? O que você construiu? Quando você vai chegando a uma certa idade, e esse negócio começa a aparecer depois dos 30, aí alguns pesos começam a surgir que nunca você sentiu antes. E você só vai entender isso quando essa idade chegar. Eu lembro das primeiras vezes que eu usei sites de relacionamentos. Eu tinha 18, 17, 21. Aí muitos anos depois, eu pensei, vamos ver como é que é? Entrei. Brother, a pressão é outra. A pressão é outra. A exigência é outra. Quando você tem 19, 20, a exigência é o teu corpo e um pouco o teu papo. Quando você é mais velho, corpo e papo é o que menos importa. Importa, mas é o que menos importa. Isso foi só um exemplo. Um garotão de 19 entra em qualquer jungle line, faz amizade rapidinho. É só sair na rua à noite, ir para a balada, ir para os lugares que a galera gosta de ir, você vai conhecer alguém, cara. O que eu estou dizendo é que ele não precisa se preocupar tanto porque ele não tem amigos. inclusive porque tem períodos da nossa vida que a gente não tem amigos. Tem períodos da nossa vida que a gente realmente está sozinho. E é importante esse período. É um período que você vai aprender bastante sobre você, você vai aprender a administrar solidão, você vai aprender a ter foco. Se você está sempre com a galera, você meio que perde o foco. O foco é estar com a galera. Quando você está sozinho, não existem distrações. Só existe você e seus pensamentos. E aí começa a sua cobrança para si mesmo. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero? Então esses momentos de silêncio, de solidão, de dor, de abandono, são importantes. Mas porra, velho, você é jovem. Calma. Calma. Vai dar certo. Se ele fosse um senhor de mais de 50, 60 anos, a conversa seria completamente diferente. porque a solidão para as pessoas nessa idade é gravíssima. Existe um programa que mostra o Japão, por exemplo, é um dos piores países nesse sentido para você ser idoso. Existem inúmeros casos de idosos morrendo dentro dos apartamentos, sozinhos. E eles só são descobertos lá quando começa aquele cheiro putre do tomar conta do ambiente. que aí o vizinho fala nossa, que cheiro estranho que está vindo do apartamento do lado. Existem casos, se eu não me engano, também nos Estados Unidos. É no Japão? Eu acho que é nos dois. Em que idosos morrem sentados, por exemplo, no metrô. Eles têm um infarto no metrô. E ficam lá sentados e o ônibus fica andando e ninguém sabe se ele está morto ou não. Estão sozinhos. não tem ninguém com quem eles possam contar. E como é que um idoso, para onde um idoso vai fazer amizade? Vai para onde? Vai para o asilo? Vocês acham que o idoso, vocês acham que o idoso é o quê? É um ser que, que de repente a cabeça dele muda completamente e ele fala ah, eu quero ficar aqui no asilo com enfermeiras me cuidando. O idoso pensa como eu e pensa como você. Ele só não tem mais vigor, não tem mais energia, não tem mais disposição para fazer as coisas. Você acha que às vezes eu não tenho vontade de ficar andando a noite toda conversando e tal, chamar um amigo, atravessar a cidade andando? Eu fazia isso quando eu tinha 17 anos em Curitiba, cidade gelada no inverno. A gente atravessava aquela porra daquela cidade gigante a pé, na maior disposição. Dormia, acordava no outro dia e ia fazer um monte de coisa. Não tem essa disposição mais. Tenho vontade de fazer, mas não tenho mais disposição. Então eu virei e falei com ele o seguinte, eu acho que o problema do seu amigo é simples de resolver. Primeiro ele precisa entender que estar sozinho, estar sofrendo, é uma coisa que pode ser boa. É bom ele aproveitar esse momento e canalizar para coisas positivas. Existem vários artistas ao longo da história. Hoje não tem mais isso praticamente, porque a gente está vivendo uma era politicamente falando extremamente complicada e francamente doente. Mas na vida, quantos artistas, por exemplo, musicistas, produziram obras incríveis, discos incríveis, peças teatrais ou interpretar um personagem de uma forma que você falava de onde esse cara tira tanto talento. Justamente num momento de depressão. Vocês sabiam que tem um lado, tem uma região do cérebro que ela é altamente estimulada quando você está em depressão? A criatividade. Você não precisa estar em depressão para ser criativo. Mas quando você está muito triste e às vezes até deprimido, esta região do seu cérebro é altamente estimulada. Eu não sei como funciona exatamente. Mas vocês acham que à toa que tem muitos artistas que usam droga? Ah, é porque eles gostam da sensação da droga, não sei o que. Tá, tudo bem, tem isso, claro que tem isso. Quer cheirar a cocaína porque quer o barato e tal. Mas durante muitos anos, principalmente década de 50, 60, 70, 80, eles gostavam do sentimento que vinha depois. porque quando você usa droga, teu corpo entra em euforia, você entra num estado de êxtase. Depois que passa o efeito, o corpo precisa equilibrar, ele te derruba, ele te põe num estado meio que deprê. Quimicamente falando, é como se você estivesse mesmo deprimido. É nessas horas que os artistas costumavam compor muitas obras. Alguns compunham quando estavam chapados também. O próprio Elton John conta essa história. Ele demorou muito tempo para sair do armário. Ele compôs muita coisa. Tem gente que, inclusive, diz que as melhores obras dele foram compostas quando ele estava dentro do armário, quando ele estava extremamente deprimido por um monte de coisa que estava acontecendo na vida. Depois que ele se assumiu, que ele falou, estou me sentindo mais alegre, não estou dizendo que é isso. Mas estou dizendo que tem pessoas, críticos que defendem as obras que vieram depois dessa fase, que ele ficou sentindo melhor, mais alegre, não são tão boas. ninguém está, obviamente, sugerindo que ele fique fudido, que você fique fudido, você é artista, para que você possa produzir boas obras. É apenas uma observação. E eu estou oferecendo um outro lado que você pode interpretar positivo da dor que você está sentindo. Eu sofri de depressão muitos anos na minha vida. Tive momentos depressivos, depois eu consegui me curar, dei a volta por cima, a depressão voltou. Então eu sei o que eu estou falando. Tenho um pouquinho de experiência com isso aí. E eu lembro quando eu estava deprimido eu tive fases muito negras, muito ruins mesmo. Eram pensamentos dos piores. Se eu não tivesse valores, principalmente valores espirituais, eu teria feito uma merda. Sim, você está entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer. Não fiz por conta de valores espirituais que me seguraram no eixo. Só por isso. Porque eu não via nada em volta de mim que valia a pena continuar vivendo. Enfim, a vida para mim estava... A possibilidade da vida para mim era pior do que a possibilidade de não estar mais vivo. Geralmente quem tira a própria vida se encontra nesse estado que não estar vivo é menos pesado do que a própria vida. A vida da pessoa é um negócio, é um fardo tão árduo, tão... É tão horrível, tão horroroso que ele prefere a morte. E aí vem todo mundo julgando, né? Foi fraco, tirou a própria vida, foi um fraco. Você não sabe o que você está falando, não fala bobagem, você não sabe o que se passava na cabeça nem no coração dele. Vai apontar o dedo e vai julgar? Não aprendeu a lição, uma das lições mais básicas da vida? Não julguei-se para não ser julgado? Então eu falei isso com a pessoa que me pediu ajuda, eu falei... Claro que eu não falei tudo isso que eu estou falando aqui, mas eu falei bastante coisa. Eu falei o que está faltando para esse rapaz é perspectiva. Eu não acho que ele esteja deprimido, mas quem vai poder dar o diagnóstico final é um profissional da área. Então eu recomendei que conversassem com o rapaz e falassem com ele a respeito de uma nova perspectiva, que ele entender que 19 anos ainda tem muita coisa pela frente. Vai passar essa merda. Brother, sempre passa. Sempre passa. Eu ouvia essa bosta quando eu era menor, eu falava vai tomar no cu e... Passa. Passa. Eu já fiquei mal, já tive meu coração partido por meninas, achei que não ia me recuperar, achei que não ia me apaixonar de novo e passou. Já perdi amigos, perder assim de não ser mais amigo, de romper amizade, fiquei mal, passou. Ele precisa aproveitar esse momento que ele está sozinho, que ele não tem amigos para jogar online e tentar encontrar o homem dentro dele. Está na hora de abandonar o menino, dizer tchau para o menino e deixar o homem tomar conta. Faz um teste um dia, sai para jantar, vai num restaurante que você gosta sozinho, senta na mesa sozinho e come de boa. Experimenta um dia ir no cinema ver um filme sozinho, sem precisar de ninguém. Experimenta curtir a sua própria companhia, experimenta de vez em quando ser autossuficiente. Tenta não consertar a dor de um coração partido emendando outro relacionamento logo em seguida. Dá um tempo, cara. Deixa a dor chegar. e outra coisa, não fique focado no que a pessoa fez de errado com você. Tenta focar no que você errou. Tenta focar no que você errou. Sabe por quê? Só tem um ser humano no mundo que você vai conseguir mudar. Você mesmo. Você não vai mudar quem foi filha da puta com você, você não vai mudar a cabeça do cara que pensa diferente de você, do que tem uma visão política diferente da sua. Você pode até dialogar com ele, pode convidá-lo a repensar as coisas, mas mudar o ser humano a essência só tem um que você pode fazer isso. É você. Aproveita essa oportunidade que a vida trouxe pra você de estar sozinho. A gente não tem ninguém e para pra pensar sobre isso. Eu tinha um problema sério quando eu encontrava alguém quebrado na minha vida. Eu achava que eu tinha que tentar consertar. E eu ficava do lado da pessoa às vezes um ano, dois ouvindo a pessoa desabafar e a pessoa precisava de cola ou dava cola. Podia ser homem ou mulher, foda-se. Eu ajudava. Eu era o paizão. E aí eu comecei a ver que porra, eu não quero ser paizão da galera. Se eu for pra ser paizão eu vou ser do meu filho. Da galera eu quero ser amigo. É o namorado. Se for uma menina pode ser minha namorada ou pode ser minha amiga. Se for um cara pode ser meu amigo. Mas chega de ser paizão, porra. Chega de tentar consertar os outros. E eu tô ficando pra trás, eu não tô me consertando. Eu tô me deixando de segundo plano. Eu tenho certeza que tem gente me ouvindo agora que tem síndrome de mãezona e de paizão. Então já vou dizer logo. Para de ser otário. Para de ser otário. Não tô dizendo pra não ajudar. Ajudar é bom. Quem precisa de ajuda e você pode ajudar, ajude. Mas para de tentar consertar o mundo e consertar a vida. Conserte você primeiro. Se conserte primeiro. Então esse menino de 19 anos ele precisa aprender a lidar com a solidão dele. Ele precisa aprender a jogar joguinhos sozinho. Eu faço isso. Eu tenho aqui o Sea of Thieves. Sea of Thieves é uma merda de jogar sozinho. Eu jogo sozinho. Minecraft. Minecraft dá pra jogar em co-op. Eu jogo sozinho. Eu tenho o... Aquele outro lá que é maravilhoso. Rocket League. Rocket League é uma delícia de jogar com os amigos. Eu jogo sozinho. Porque nem sempre eu tenho alguém pra jogar. E aí? Vou deixar de jogar? Vou ficar chorando com o dedo na boca? Não, cara. Aproveita a oportunidade. Ah, aquele menino que você adora só gosta de mulher vagabunda. E você é uma menina maneira e ele não olha pra você. Pô, que merda, né? Azaro dele, porra. Azaro dele. Curte a sua fossa. Vê esse otário ficando com um monte de vagabunda. Fica triste. Curte a sua fossa. Vai passar. Aí não. Aí você fala. Estou hashtag chateadinha. Vou virar uma vagabunda. A vida não me merece. Puta merda. Você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. Você andou pra trás. Na pior das hipóteses, não ande pra frente. Fique parado no mesmo lugar sem evoluir. Mas não ande pra trás. Não evolua. Eu não sei se esse rapaz está deprimido. Ele pode estar. Se ele tiver, quem tem que olhar por ele é a família dele. E outra coisa, quando você está deprimido, realmente com depressão, o último lugar que você tem que ir é pra internet. A internet é a receita perfeita pra piorar a sua ansiedade e a sua depressão. Se vocês não sabiam disso, existe um fenômeno mundial que as pessoas estão aumentando o número de pessoas com crise e ansiedade. Veja bem. Quando eu falo ansiedade, ansiedade não é fulano, comprei um presente pra você. O que que é? Não vou falar só à noite. Ai meu Deus, que presente que é tão ansioso. Isso não é ansiedade que eu estou falando. Eu estou falando de ansiedade clínica. Ansiedade é um negócio que te impede de andar. Ansiedade é um negócio que em situações tão fortes você até urina nas suas próprias causas no meio da rua. Você tem falta de ar, você pode até desmaiar. Isso é ansiedade clínica. A internet é o lugar perfeito pra você começar a ter problemas de ansiedade e de depressão. Principalmente se você consome esta merda demasiadamente. Então se ele está deprimido, tem uma coisa que ele tem que fazer urgentemente. É sair da merda da internet. É sentar com as pessoas que ele ama, familiares, conversar. Não consegue? Procure um desconhecido, profissional da área. Eu não recomendaria pastores, padres, porque não necessariamente essas pessoas têm condição de ajudar alguém nesse sentido. Aliás, estes ambientes costumam produzir pessoas deprimidas e cheias de ansiedade também. têm. Nossa, eu pensei que você era cristão, você era um cara que tinha uma fé e tal. Claro que eu tenho. Mas isso não significa que eu aprovo tudo que acontece dentro das igrejas, não. Aliás, eu tenho muitas ressalvas. Inclusive, eu não frequento igreja. Eu fiquei de saco cheio da patifaria que eu vejo dentro de igreja. Podem até existir exceções. Eu não encontrei nenhuma até hoje. Portanto, eu me afastei. o dia que eu encontrar uma exceção, eu passo a frequentar aquela igreja. Se, enfim, bater com aquilo, com a minha fé e tal. Então, o que eu acho que esse rapaz precisa fazer é se aproximar dos seus familiares e amigos, conversar com eles, sair da internet e, principalmente, conversar com um profissional da área que vai poder diagnosticar se ele realmente está com depressão ou se é tristeza ou se é alguma coisa química que um pequeno remédio de 0,1 miligramas pode resolver o problema. Você sabe o que que muitas vezes resolve o problema de ansiedade e depressão? Exercício físico. Nas épocas que eu malhava todos os dias, que eu tinha o corpo definido e tal, eu não tinha problema com isso. Eu não acho que seja coincidência. E tem outra coisa. Às vezes, não é nem tristeza profunda pela solidão ou seja lá por que for ou depressão. Pode ser um problema de baixa autoestima. Este é um problema grave, é um problema que não é fácil de resolver. Mas também é um problema que quem vai conseguir resolver é a própria pessoa. E aí ela vai ter que conversar com, enfim, pessoas mais sábias, vai ter que ser orientada. Provavelmente, seria recomendável fazer uma atividade física. Essa história de não fazer atividade física, não ir atrás do corpo ideal, isso é bobagem. Isso é uma besteira. Isso é uma galera que quer se sentir bem com seus próprios problemas e quer mudar o mundo para se adaptar aos seus problemas. E antes que alguém atire pedra em mim, eu não estou dizendo que você tenha que ter o corpo perfeito. O que eu estou dizendo é você pode fazer atividade física sem necessariamente querer ter um corpasso. A atividade física em si, por si só, o movimentar vai fazer bem. Não existe nenhuma pessoa que após atividade física se sinta pior depois. Isso não existe. Fisicamente falando, quimicamente, fisiologicamente falando, não existe. Atividade física não resolve problemas, mas ela evita problemas. Ela pode resolver um probleminha específico em que você realmente precisa da atividade física, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você está com o coração partido. O boyzinho lá te deu um pé na bunda, te tratou igual uma filha da puta, uma vaca e falou, foda-se você aí, fica aí, otário. Eu só queria te comer e tchau. Você aí, para a academia não vai resolver o problema do seu coração partido, você não vai ficar menos triste, mas eu garanto para você, fisiologicamente falando, você não vai ter problemas extras. Você só vai ter que lidar com a sua cabeça, com a questão do abandono, do cara que foi filha da puta ou da menina que tratou você como um otário. Tem muita mulher vagabunda também, vai, vamos falar a verdade. Mas atividade física pode te ajudar muito na sua recuperação, você não faz ideia. Obviamente que se você tiver um corpo definido, talvez isso também ajude a tua autoestima, talvez ajude. Não é todo mundo que se sente bem acima do peso. E não é porque você quer perder peso que você é opressor ou opressora. Esse menino de 19 anos pode estar sentindo falta de atividade física. Inclusive ele pode conhecer pessoas legais na academia. Não é só babaca que frequenta a academia, tem muito babaca que frequenta a academia, mas tem gente legal lá. Eu cheguei a fazer amigos na academia na época que eu ia. Agora eu não tenho nem tempo nem grana para isso. sinto muita saudade de malhar. Eu amo malhar. Amo atividade física. Então toda vez que você estiver sentindo mal, pare para pensar nessas coisas que eu disse. Primeiro, não queira necessariamente sair da fossa. Às vezes você pode curtir algo, encontrar algo positivo na sua fossa, na sua tristeza. se você acha que você está indo longe demais do tipo que você está ficando trancado dentro do quarto, você está começando a se cortar, você está começando a ter uns pensamentos meio pesados, é possível que você precise de atividade física e de acompanhamento médico. Pode ser um problema que não é nem o que você está achando que é. Você pode estar vendo o problema onde não existe. pode ser uma coisa química do seu corpo que um comprimidinho de 0.05 miligramas resolva. E às vezes não é nem taja preta, é uma coisa simples, pode ser algo na sua alimentação. Olha, pode parecer bobeira, mas o simples ato de tomar sol já muda muito. Muda muito a perspectiva de muita coisa. Você acorda às sete da manhã, pega aquele sol que não faz mal para a sua saúde ou vai depois das quatro horas da tarde, que também é um sol que não faz mal para a sua saúde, fica lá 15 minutos no sol. Essa quarentena está fodendo com a cabeça de todo mundo. Pode ser a quarentena, eu não sei como está na Eslováquia. Às vezes é a quarentena que está zoando o cara. Então, eu prefiro achar que por ele ter pouca experiência, ele fica desesperado com qualquer coisa. Eu prefiro achar que seja isso, porque se for isso, é muito mais fácil de resolver. Um papo um pouco mais sério, um pouco mais firme, pode fazer bem para ele. Eu estava vendo, eu não me lembro exatamente o que... Ah, lembrei. Eu estava vendo uma conversa de dois NPCs no Assassin's Creed Valhalla, que tem a ver com a época dos Vikings. E tinha acontecido um negócio foda com um dos NPCs. Cara, muito foda. Eu não me lembro se ele tinha perdido um braço, tinha perdido um olho, tinha, sei lá, os filhos morridos no incêndio. E aí eu vi a forma que eles respondem às coisas que falam e que acontecem, a forma como eles reagem àquilo que acontece na vida. E eles eram extremamente, assim, brutos. Era saco de poeira e ele seguia em frente. Eu fiquei olhando aquilo e falei rapaz, eu posso aprender alguma coisa com isso. Não é legal. Não é legal. A vida não é legal do jeito que ela é. As pessoas não deveriam ser babacas umas com as outras. A gente não deveria ficar discutindo questão de bullying. A gente não deveria ficar perdendo tempo com essas discussões políticas imbecis de esquerda e direita. Mas o ser humano é pouco evoluído. Então, dentro desse ambiente que é muito pouco favorável à vida saudável, eu acho que você endurecer um pouco pode não ser ruim. Eu vou citar aqui uma pessoa que eu não nutro respeito e eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu vou falar. Eu meio que desprezo. Que é o líder lá, como é o nome dele? Castro lá. Fidel Castro. Fidel Castro, a não ser que essa frase não seja dele, mas eu aprendi que era dele. Falou uma coisa na vida muito importante. Há de se endurecer, porém, sem perder a ternura jamais. Então, era isso que eu queria falar. Eu tenho muito mais coisa para falar sobre isso. Eu podia ficar três horas direto falando, mas eu quis dar uma pincelada em muita coisa sem me aprofundar muito. Então, eu vou dar uma geral em vários aspectos. se for necessário, eu faço outro vídeo, escolho um ou outro tópico mais específico e me aprofundo mais nele. Mas eu quero lembrar para vocês que eu também não sou médico. Já frequentei bastante. Como eu disse, eu sofri de depressão muitos períodos da minha vida. Eu aprendi muita coisa com psicólogos, com psicanalistas. Eu gosto bastante de ler. já li livros de Freud, de Lacan, mas eu nem de longe me considero perto de um cara ou de um profissional da área que sabe o que está dizendo. Mas eu posso. Eu posso tentar me aprofundar um pouco mais em alguns aspectos. Isso aqui não é uma terapia. Isso aqui não substitui um acompanhamento médico, mas eu espero que esse vídeo sirva de certa forma de ajuda. Às vezes, você está passando por algo parecido. Pode estar me sentindo meio deprimido. Quem sabe esse vídeo te ajuda de alguma forma. Se você achou ou ficou na dúvida em algo que eu disse e de repente ficou parecendo que eu falei alguma bobagem que você não acredita, me dê oportunidade de me explicar e pergunta você quis dizer o que nessa parte? Porque às vezes você pode ter me entendido errado ou eu posso ter me expressado mal. É muito importante quando você ficar puto, principalmente numa discussão, estou me referindo a conversas, as situações onde você pode resolver as coisas no diálogo. É muito importante você chegar para a pessoa e dizer assim, o que você quis dizer com isso? Eu não sei se eu entendi muito bem. Por que você agiu daquela forma? Me explica, eu quero entender por que você agiu daquela forma. Você vai ganhar muitos amigos e vai abrir muitas portas agindo dessa forma, dando às pessoas a oportunidade de elas se explicarem. Porque o que mais existe hoje é julgamento, é vídeo de react, é resposta fulano de tal. Claro, às vezes a pessoa diz algo de forma clara, não precisa perguntar, mas na dúvida, na dúvida, pergunta. Enfim, estou desviando do assunto. Pessoal, era isso, o vídeo ficou grandinho e eu estava precisando fazer. Beleza? Estava precisando falar sobre isso. pediram a minha ajuda, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo, não vou citar o nome de ninguém, e aí a pessoa que está precisando de ajuda, você se pede, assiste o vídeo, assiste o vídeo, vê se te ajuda de alguma forma. E essa foi a intenção de eu gravar esse vlog. Tranquilo, pessoal, Deus abençoe vocês todos, até vocês que são ateus, Deus abençoe. Um grande abraço, valeu pelo prestígio e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.